Quatro jogos, três vitórias do Esporte Recife sobre o Palmeiras neste ano. A última veio com goleada no Palestra Itália em São Paulo. Na boca de Luxemburgo, a importância do jogo. De cada jogo pra nós agora é uma decisão. Como que caraca é uma decisão. E foi com esse espírito que o Palmeiras começou a partida. Brigou pela bola, tentou o ataque, mas esbarrou sempre na boa marcação do esporte. Foram 17 jogos sem perder no Palestra Itália. E essa invencibilidade terminou justamente nos pés de Roger. Atacante que passou pelo Palmeiras e quase não foi notado. Porque eu não joguei. A resposta é válida. Pega um jogo do Palmeiras que eu joguei dois jogos, três jogos titular, eu não joguei. Mas ontem, pelo esporte, jogou. E bem. Depois do chutão do goleiro Magrão, Carlinhos Bala ajeitou com o peito. E Roger fez 1 a 0. Então, no momento que ele saiu sem olhar pra trás, ele me deixou pequenininho no meio do grandão daquele. Esqueceram. Depois, os grandões se esqueceram de Roger. Cobrança de falta de Andrade. Belo gol do camisa 9. O segundo dele. Para completar, Carlinhos Bala cruzou e o Zaguiro Durval precisou de duas chances para fazer o terceiro do esporte. Além de perder o jogo, por pouco o Palmeiras não perdeu também o Zaguiro Jesse. Ele agrediu o Roger com uma cotovelada, mas recebeu apenas o cartão amarelo. Final Esporte 3, Palmeiras 0. Dar os parabéns ao esporte. E, infelizmente, hoje nós não jogamos da maneira como gostaríamos de jogar. É um jogo decisivo. Fizemos esse grande jogo contra o Palmeiras, que com certeza vai ser difícil de esquecer. Uma noite especial pra todo mundo. Menos para os palmeirenses, que foram pra casa com o sentimento de que o título pode ter ficado mais distante. Fizemos esse grande jogo contra o Palmeiras, que é um jogo contra o Palmeiras.